prodígios, ele deixa na mão da sua liderança, aí vem a pergunta, e quem era a liderança pela qual estava o apóstolo Paulo, ou que o apóstolo Paulo exercia autoridade sobre ela, ele deixou a igreja nas mãos de Timóteo, seu filho na fé, menino instruído, menino sábio, obediente, um menino que era filho das entranhas da fé do apóstolo Paulo, Paulo tinha Timóteo como um filho, como um pai tinha um filho, Timóteo para Paulo era esse filho, talvez um filho que ele nunca teve, talvez um filho que ele queria ter, ele tinha Timóteo como um filho, e quando ele sai, ele deixa Timóteo instruído, cheio da palavra, cheio de Deus, um menino obediente, um menino com o coração rendido a Deus, e instruído, e ensinado, e alinhado com o coração do seu mestre, que era o apóstolo Paulo, para quem ele chegou a escrever, era nessa igreja aqui, que Paulo escreveu a primeira Timóteo e segunda Timóteo, era aqui onde Paulo gastou tempo escrevendo para o seu pupilo, para o seu filho Timóteo, ele deixou também essa igreja aos cuidados de duas pessoas maravilhosas, que foram importantíssimas no ministério de Paulo, nas viagens de Paulo, que foi Priscila e Águila, quando a gente lê sobre Priscila e Águila, a gente deseja, a gente deseja que toda igreja tivesse o mesmo espírito que esse casal tinha, a gente deseja que todo mundo sirva a Deus como esses dois serviram, eram seus cooperadores, fiéis cooperadores, honestos cooperadores, leais cooperadores, Paulo olhava para o Cristo, eles olhavam com Paulo, Paulo olhava na esperança, eles olhavam com Paulo, Paulo olhava para o avanço, eles olhavam com Paulo, ele sai, ele vai, ele lança nas mãos de Timóteo, depois Timóteo precisa sair e lança nas mãos de quem? De Priscila e Águila, porque também eram cooperadores no mesmo lugar, na mesma igreja, debaixo da mesma autoridade, por fim, ele deixa essa igreja nas mãos de quem? Timóteo, vou dar 10 reais hoje, essa igreja ficou conhecida por dois princípios, vou dar uma vista, João 3,16, pelo amor e pela caridade, essa igreja se tornou amorosa, e o que Jesus destaca, o que Jesus cobra, é justamente o que João plantou, Timóteo trouxe o ensinamento, a paz, o alinhamento de Paulo, Priscila e Águila acendeu a chama missionária, mas foi João que consolidou essa igreja, através do amor, João estava ali, antes de ser lançado na ilha de Pátria, ele era pastor, ele terminou os seus últimos dias, derramando o amor, porque João nunca, João nunca foi lá no início, não sabe, João era temperamental, ou menino ruim, já disse isso aqui, a gente, mais era um pobre do Pedro, porque a gente cresceu na igreja, na escola da unica, dizendo, é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro, não era o João, é, João, Pedro ainda dava oportunidade do caralho viver, João numa reunião que ele fez, irá, porque as cidades não aceitaram, Jesus disse, vamos fazer reunião aqui, Jesus estava distante, ele disse, vamos fazer reunião aqui, todo mundo parou, para que João, ele só não vai pedir fogo no céu, João, para que? Para queimar essas três cidades, João queria queimar todo mundo, mas ele aqui, nesse momento, era aquele que tinha lembrança, da cabeça desinclinada do seu mestre, João era mau, João era maduro, João sabia que tudo que ele tinha, e tudo que ele vivia, tudo que o seu Cristo deixou, a base era o amor, e essa igreja de Éfaso, doutrina, ensinamento, grandeza, milagres, maravilhas, era uma igreja ativa, poderosa, influente, e uma igreja cheia de amor, aí eu pergunto, qual é o pastor que não quer pastorear um treino, assim, irmão, maravilha, eu não era pastor, Deus eu ligo, irmão, você chega na igreja, começa o nome, irmão, Piscila e Acla, opa, começa o nome, eu achei bonito, botei também, Piscila e Acla, e o seu, meu nome é Timóteo, e o seu, irmão, o meu Timóteo também, e o seu, eu achei bonito, Timóteo, mas só Timóteo, só, olha uma igreja boa, irmão, aí chega, não, pô, o seu nome, João, o seu, 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 João, sabe, João, qual coisa boa, imagina comigo aqui, tem nem dificuldade, João, vem cá, levanta todo mundo, todo mundo, irmão, todo mundo é João, essa igreja aqui, era pastoreada, agora, por fim, tem o João, ele era um dos residentes daquele lugar, por isso, que anos depois, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, que essa igreja se destacava por duas características, ou por duas razões, Efésios 1 e 15, por gentileza, vamos ler Efésios 1 e 15?